Qual é a avaliação desse concurso global de inovação no WCIT 2016? A avaliação do UEDS no âmbito do WCIT 2016 aqui em Brasília, ela é excelente. O sonho do UEDS começou quando nós refletimos o seguinte aspecto. Que legado fica do WCIT para Brasília, para o Brasil e, obviamente, para o planeta? E Brasília trouxe essa inovação junto com a UEDS, na verdade, sugerimos a UEDS e eles acolheram, abraçaram a ideia de se fazer um concurso internacional, que ao final do processo teve uma abrangência de 172 países participando para que escolhêssemos as melhores soluções digitais emergentes no planeta. Isso quer dizer, empresas, startups ou empresas já existentes com ideias novas que estavam mudando a vida para melhor de pessoas em algum lugar do mundo, usando tecnologia da informação. Hardware, software, serviços, todos estavam contemplados. Tivemos uma rodada, algumas centenas de candidaturas e, ao final do processo, os 31 finalistas foram submetidos a uma comissão e sete foram os vencedores, que a gente vê no estande aqui, estão colocadas as demonstrações dessas soluções. Algumas delas envolvendo hardware, é o caso, por exemplo, desse que já está iminente agora, do veículo autônomo, o carro sem motorista. Quem é que promove a segurança desse veículo? Existe uma empresa, entre as vencedoras, vinda de Atlanta, que focou nesse nicho de atuação. Ou seja, pode ser que essa empresa ajude a salvar vidas nas próximas décadas. Temos aqui uma empresa na área, por exemplo, de automação de forças, forças públicas em campo, para apoio a bombeiros, apoio a pessoal de defesa civil em situações de crise, como inundações, terremotos e assim por diante. Ele usa a tecnologia da informação no celular, em aparelhos wearables, como nós chamamos, que são vestíveis, para apoiar esses defensores da ordem pública lá na situação de emergência. Também é uma solução muito interessante. Enfim, foram sete soluções e entre elas nós tivemos uma solução brasileira que atua no campo da mobilidade urbana. Surpreendeu ter uma solução brasileira entre os sete finalistas? Eu diria que não surpreendeu, porque o brasileiro tem criatividade. Isso é meio que nato do nosso povo. Agora, o que precisamos ter, além de criatividade, é disciplina e empreendedorismo. E quando se encontra essa qualidade em um determinado indivíduo, a gente tem um empreendedor. Foi o caso da solução aqui, denominada Zump, que é uma solução para facilitar o dia a dia das pessoas, numa tese chamada carpooling, que é a de compartilhamento de veículos. Ou seja, se eu tenho um deslocamento para uma região próxima da sua, a nossa região de origem e destino é a mesma, Por que não podemos juntos compartilhar? É a famosa carona. Porém, a tecnologia da informação trouxe um componente novo, que é o componente da confiança entre as pessoas. Nós sabemos agora, usando um aplicativo como esse, quem é que está fornecendo a carona e quem é que está demandando a carona. E essas duas pessoas, então, têm a confiança mútua para poder, obviamente, realizar aquele deslocamento em conjunto. Esse é um exemplo importante, que a tecnologia melhora a relação humana. Traz eficiência econômica, inclusive, ou seja, são oportunidades para a sociedade. Mas nós tivemos uma surpresa, sim. Uma das soluções americanas que concorreram e venceram o prêmio, Nós oferecemos, como prêmio para todos eles, a passagem aérea do empreendedor para a Via Brasília. Essa empresa nos disse, não, nós somos dois empreendedores, eram dois sócios que criaram a empresa. E o que aconteceu? Quando veio, por final, o nome dos sócios, nós verificamos que um deles era brasileiro. Mas era um brasileiro que reside em Nova York, está estudando em Nova York, e aí, enfim, desenvolveu um negócio dele lá no mercado americano. Ou seja, é o talento brasileiro, como a gente disse, a criatividade brasileira, fazendo a diferença lá nos Estados Unidos. E está aqui conosco também. Uma solução para um novo modelo de monetização para a parte de publicidade em vídeos online, toda essa parte de mídia televisiva e assim por diante. É uma nova revolução. E ele vai tirar uma dor de cabeça de todos nós. Eu, pessoalmente, não acho muito legal a questão de toda vez que liga um vídeo, vir um banner atravessado na tela, atrapalhando, inclusive, a visibilidade. Essa empresa inovou. Ele eliminou o banner. Vamos ter edição do EDS em 2017 em Taiwan? Nós estamos negociando com o governo de Taiwan. Nós tivemos ontem o apoio, vamos dizer, a torcida já, do representante da Grécia, do representante da Malásia e do representante da Índia, dizendo que acham que deve-se continuar o programa, o EDS, para os próximos WCITs que vão acontecer. O próximo vai ser em Taiwan. Então, por isso, nós estamos discutindo agora com os representantes de Taiwan se seria viável incluirmos lá em Taiwan a continuidade do EDS, com uma nova turma, obviamente, um novo concurso para a nova geração e, com isso, a gente fazer, obviamente, esse papel que eu acho que é um papel importante da UITSA, mostrar para o mundo sempre o que há de mais novo e o que há de melhor para a sociedade global em matéria de tecnologia da informação. Legenda Adriana Zanotto